Opa, salve salve seus muitos, mais um vídeo que vocês... E galera, pra quem não sabe eu briguei com o Icaro Mas depois a gente resolveu, a gente bateu um papo ali no Whatsapp Se resolvemos, falei pra gente parar de brigar de paz Ele aceitou né, porque ele é o meu, né né Então a gente aceitou depois, porque prima é assim né Então galera, nesse vídeo de hoje, mano, eu vou mostrar perguntas que vocês não estão fazendo nos comentários Vocês estão se esquecendo de botar nos comentários Então, bora pro vídeo Transcrição e Legendas por Quintal Legendas por Quintal